E aí galera, bem-vindo de hoje e mais um vídeo de hoje, galera. O vídeo de hoje é de um jogo muito especial, é Clutch Truck, que significa caminhão, alguma coisa que não deve ser bom. É um jogo de vários caminhões andando, só que o pior, galera, é que eu tô em cima do caminhão e eu tenho que meio que correr pra cima... Ó, vocês viram aí a habilidade aí? Opa, olha. Eu tenho que confiar em um caminhão pra poder correr, entendeu? Não é tão difícil não, ó. Esse caminhão passou a... Ah, eu comprei até nível 1. Aí com o tempo vai ficando mais difícil, só que o som do... Eu dei o... Opa, apertei. Eu buguei o jogo, quer dizer que eu saí do jogo, então. Ok, eu dei o jogo com som alto, porque assim eu começo a ficar doido. Aí eu começo a bugar na vida. Ok, nível 2. Pelo menos continuamos no nível que a gente tava, né? Vamos. Opa, opa. Não que eu tenha morrido no nível 2, galera. Vocês viram aí, eu tava testando a configuração do jogo ainda. Ok, é muito fácil esse jogo. Muito tranquilo. Opa, desculpa. Esse jogo é muito da hora porque você não é uma pessoa, você é um espírito. Que tem que confiar no... Opa. Caminhão, calma, calma. Ô, motorista, deixa eu dirigir aí, por favor. Ok, vamos só... Só pulando em cima do caminhão. Opa, esqueci do... O caminhão esqueci de me acompanhar, galera. Por isso que eu falo pra ser motorista. Eu quero ser motorista, com licença. Nossa, vai bater todo mundo. Eu só quero sair. Meu Deus, já morreu um caminhão ali. Tem uma montanha vindo pra esse lado. Ok. Vocês perceberam que tem um caminhão vindo pra esse... As montanhas estão se mexendo. Não é normal hoje em dia. Ninguém sabe, né? Como é essa montanha se movem. Que eu vou confiar no caminhão que tá na... Obrigado, caminhão, que tá na frente. Te amo, caminhão. Eita, morreu todo mundo ali atrás. É, essa fase 3 foi mais pra ver quem corria mais rápido. Deixa eu ver se... Opa, filhão. Opa. O que é aquilo, mano? Não vai dar pra passar caminhão. Não vai passar caminhão nesse buraco. Meu Deus, isso vai morrer muita gente. Calma, motorista. Calma. Nossa, eu pulei muita... Opa, segura. Vamos tentar ficar na frente. Porque na frente eu acho que é a melhor posição. Você pode ir pra trás ou pra frente. Aqui, aqui tá bom. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo comigo? Meu Deus, onde é que eu tô? Por favor, não... Nossa, era impossível, galera. Vocês viram que era impossível passar um caminhão ali. Eu vou tentar chegar na poli... Ok, vou tentar chegar mais na frente. Todo mundo. Vou tentar correr. O caminhão ali pegou o brinco com o outro ali. E vou tentar pegar... Opa. Opa. Opa, caminhão. Volta, 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 caminhão. Aparece um caminhão, por favor. Ai, não apareceu nenhum caminhão pra me buscar. Muito bom, muito bom. Gosta assim. Não aparece nenhum caminhão, eu morro. Aqui, aqui eu tô seguro. Pita. A pedra que era na minha cabeça. Não tem como, não. Pera aí. A pedra que era na minha cabeça não tem condição, não. Segura ali na frente. Vou tentar pegar o caminhão do... Do... O primeiro. O primeiro não. O primeiro não. O primeiro não tá tão bem, não. Esse aqui. Eu confio nesse aqui. Vai, filhão. Esse é um bom motorista, tá vendo, galera? Esse é um bom motorista. Passei. Boa. Agora fase 4. Se eu tá na... Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Vai acontecer... Vai acontecer um estrago muito forte aqui. Opa. Hum... Tem o que ir lá pra frente. Eu vou correr. Vou voltar a ficar nos primeiros caminhões. Não. Os primeiros caminhões também não se dão bem. Porque essa é uma fase difícil. Algum caminhão vai ter que passar. Isso é fato. Ok. Eu fiquei com a galera atrás. Meu primo morreu. Ok. Ai. Que preceta. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Vamos ser o primeiro lugar. Ok. Ok. Já passou um pessoal ali na frente. Tudo bem. Tudo bem. Vou continuar onde eu tô. Ai, o caminhão... Nossa. Nossa. Ok. Eu tô aqui. Tô aqui. Tô bem. Tô bem. Algum caminhão aí, por favor? Deixa eu ver. Esse aqui. Eu posso pegar esse aqui. Esse caminhão vai. Vai, vai. Motorista? Ah, galera. Motorista maior pra mim agora? Será que eu consigo fazer um salto do milênio, galera? Vocês acham? Ok. Não. É um jogo de... Além de sorte, é habilidade. Mas eu acho que também... Puxa mais habilidade mesmo. Porque eu sou... Puxa mais habilidade mesmo. Porque eu sou muito ruim. Tá bom. É isso aí. Tá tranquilo. Não tá nada. Vai vir um pedaço de pá na minha tela. Falei. Nossa senhora. Meu Deus do céu. É impossível. Essa fase 4 aí. É a fase do que você não vai passar. Desistar do jogo. É a não da fase. Desistar do jogo. É a 4, né? Imagina a 5. Imagina a 7 na terceira. Porque o que a pessoa cai é aqui, entendeu? Nossa. Vocês viram o que aconteceu ali? Opa. Aquele caminhão era a minha salvação. Era ele a salvação. Vou confiar em um, galera. Vou confiar nisso aqui, ó. Esse é o Marietto. O meu primeiro que tá dirigindo aqui. Eu confio mais nisso dele. Tem 35 anos de habilitação, Marietto. Ele tem 35 menos outro. Marietto. Meu Deus, Marietto. Meu Deus. Se Marietto passasse aquele... Cadê Marietto? Marietto é esse aqui, ó. Marietto é esse aqui, ó. Tô comendo você. Marietto, dessa vez, Raiva, filhão. Essa habilitação aí eu sei que não é muito boa. É muito antiga até. Mas vai. Eita. Teu primo ali, Antônio, na frente ali. Eita. Tem um que caminhar atrás do outro. Eusébrio. Meu Deus. Eu falei pra Eusébrio, Marietto. Trai Marietto. Vou ficar com você, Marietto. Vou ficar com você. Só confio em você que eu vou dar 37, Marietto. Ele não respondeu. Então... Meu Deus, Marietto. Me desculpe, mas eu larguei. Meu Deus. Alguém explodiu ali. Oi. Quem é você, cara? Não te conheço. Mas, por favor, me passa a sua face aqui. Por favor. Só me passar. Só me passar. Isso. Boa. Cadê Marietto? Marietto deve estar aí atrás. Obrigado, Marietto. Meu... Ah, Shift é o Sprint. Então, quer dizer que se eu apertar Shift eu posso... Meu Deus do céu. O que está acontecendo aqui? Tá bom. Vou fazer uma habilidade do local. Opa! Nossa. Já imaginou que você conseguisse fazer isso, galera? Tipo, eu pulasse os caminhões ali e conseguisse chegar do outro lado. Eu sou, tipo, o gênio da habilitação aérea. Porque isso aqui é... Aí, consegui aqui. Estou aqui, estou aqui. Ok. Galera, lembra que o jogo está em beta ainda. Estão traduzindo. Não tem na Steam. Vai traduzindo na Steam daqui a uns... Uns anos. Mentira. Vai ter um traduzindo na Steam há algum tempo. O jogo está em beta. Lembre-se disso. O jogo tem vários erros. Vai ter vários erros. Tem que fazer o teste ainda. Opa. Opa. Migo. Migo! É. Isso é o cara achando que ele é o Flash, né? Nossa. O cara bateu nele e foi para o lado. Cadê Marietto? Marietto, peraí. Marietto é essa aqui, galera. Marietto aqui. Marietto! Marietto. Confio em você, filhão. Vai. Sai, Marietto. Isso, Marietto. Confio com seriedade, Marietto. Marietto? Alguém passou aí? Rapaz, é um jogo... Eu pensava que esse jogo ia ser fácil. Mas esse jogo é difícil. A sensibilidade é muito alta. Você tem que ser considerado a sensibilidade. E as pessoas caem no Skype. Muito bem. As pessoas caem no Skype bugam toda a gravação. Muito bem. Gosta assim, ó. A Skype caindo. Seu Skype caindo. Você presta atenção como é que eu sofro. Falei, meu Deus. O caminhão voltou na... Eu acho que esse aqui é o Marietto, galera. Eu olhei aqui o nome dele aqui, a carteira. Eu tava falando, né, Marietto? Não, Marietto. Não, me enganei, me enganei. Meu Deus do céu. Ok. Confio em um. Opa. Um ali. Opa. Aqui, eu peguei na roda e um. Peguei, peguei, peguei. Peguei na roda e um na pista do outro. Eu não posso tocar no chão. Devia ter chance, tipo, você, pelo menos, tocar no chão uma vez, né? Opa. Mas não tem. Infelizmente, jogar assim. Precisamos ir lá. É, eu não tô com o Marietto. Eu sei que o Marietto tá dando um pouco de azar. Não confio no Marietto. Isso aqui, ó. Tranquilo. Era o Marietto pro... Opa. Ah, não, meu amigo. Você não tá fazendo isso comigo, meu amigo. Meu amigo, meu amigo. Completei. Isso que importa. Tô nem aí. Completei, completei. É... O que é LMB? É Left MB. O que é isso? Ai! Entendi, porque... É, botão direito do mouse. Left mouse... É Left Mouse Button. Meu Deus, o que eu fiz. Eu atravessei paredes. Ai, meu Deus. Opa. É, né? Poucas pessoas hoje em dia atravessam paredes. Quando vocês aprendem a atravessar paredes... Vocês falam... Opa. Desculpa, galera. Humildade é tudo. Isso, isso. Agora, tranquilo. Ah, não vou fazer a piada favorável, por favor, né, galera? Meu Deus! Não, placa, placa, placa. Ah, não. Isso é pra treinar, galera. Pra virar um ator de cena de filme, entendeu? Se o cara é bom nisso aqui, o cara vai virar um bom ator. Ou não, né? Vocês estão vendo aí que eu vou ser... Meu Deus, o que eu fiz! Meu Deus, o que eu fiz! Por que eu passei de segunda? Caramba, eu sou tão bom assim. Nível 18. Olha, nível 18 pra vocês aí, como vocês estão vendo, como eu sou bom. Eu dei um corte. Ah, mentira, eu não dei corte nenhum. O jogo tá assim mesmo. Ah, a galera tá caindo. Meu Deus do céu. Aqui é morto agora. Opa! O cara ali caiu, hein? Não fui eu. Aqui eu tô bem. Nossa, tem fase que a gente passa muito fácil, né? Já perceberam isso? Tá bom, né? Nível 23. Como o jogo tá no beta, né? Deve ter algumas fases liberadas. Por exemplo, a 23 tá liberada. Meu Deus! Tá bom. Caraca! O que tá acontecendo? Passou um caminho... Eu passei... Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu só quero sair... Meu Deus, eu só vou passar vivo dessa fase. Eu não vou nem falar mais. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Vocês viram isso? Que fase louca! A fase que menos vai ser no mundo. Pera aí. Ok. Pô, passamos. Olha só, que bonito, né? Agora vamos ter que cuidar daqui, porque tem muito caminhão aqui passando. Meu Deus, passou um caminhão em cima do outro caminhão. Isso é um caminhão. Na verdade, vai passar 15 caminhões. Na verdade, vai passar... Ih, meu Deus. Cuspir mais que tudo aqui na tela do computador. Calma. Ok. Isso aí. Meu Deus. Meu Deus. Algum caminhão vai passar disso aqui. Ok. Ai! Caramba, eu caí no meio. Dois caminhões. Essa fase eu consigo. Não é tão difícil, não. Eu cheguei mais na metade dela na primeira vez. Só pegar o primeiro caminho. Não o primeiro também. Pega o segundo, mas não o primeiro. O primeiro sempre vai dar... Meu Deus. Você viu o que tá acontecendo o primeiro? Tudo bem. Ok. O pessoal tá pra cá. Vamos pra cá. Meu Deus. O pessoal tá pra cá. Ai! Caraca! É você, amigo. Ah, não. Vai. Dedicação. Vídeo de 30 minutos nessa fase. Ok. Tá tranquilo até agora. Com calma. Ok. Apenas um caminhão foi capaz de superar todos os outros caminhões. Meu garoto de caminhão. Ok. Eu vou ficar em cima de você, cara. Só você tá me dando sua... Opa, você tá me dando... O caminhão nem dobrou em 30 pedaços, não. Por favor, né? Ok. Obrigado. Pegar a segunda onda. Eita, pega. Meu Deus. Vai quebrar alguma coisa aí? Muito bom. Quebrou, quebrou. O que é que vai ficar aqui? Beleza. Vou ficar junto dos outros. Quebrou alguma coisa ali na frente. Vamos estar ali lá pra frente. Oi, galera. Tudo bom? Só por favor, não me matem. Você vai cair bem? Por favor. Eu não tenho culpa. Isso não tem nenhum caminho capaz de aparecer na frente pra me levar, né? Eu devo ficar atrás com o pessoal. Oi, pessoal. Ficar atrás com vocês agora. Opa, pessoal. Desculpa aí. Eu tava xingando vocês aí, mas desculpa. Pode também. O que tem que ficar no meio? Esse aqui é Marieta. Marieta é um cara que eu confiei nele em algumas fases. Marieta, vou falar de você de novo, tá? Marieta é um cara legal. Tipo, eu saí com ele de vez em quando pra gente tomar uma água. Um refrigerante. Mas Marieta é isso quando me preocupa, Marieta. Aqui é Marieta, a irmã dele. Porque a irmã dele é de vez em caminhão desde os 3 anos de idade. Meu Deus, obrigado, irmã do Marieta. Ah, não, irmã do Marieta. Eu peguei... Eu subi em cima do bloco de... Eu vou voltar pra Marieta. Marieta me deu um pouco de sorte. Marieta me deu um pouco de sorte. Eu tenho um caso com esse Marieta. Não, não, não. O caso não, né? Tipo, tem um relacionamento meio distante com ele. Amigo, amigo, amigo. Meu Deus do céu. Ok. Agora é Marieta. Pegou que esse amigo de caminhão é Marieta. Marieta deu 3 anos de idade já dele de caminhão. Vocês não sabem aí. Vamos lá pegar a mãe deles. Opa. Vou aqui pegar a mulher que dele de caminhão. Meu Deus do céu. Já aconteceu. Ok, sobe um daqui. Ok. Não deu nada. Marieto. Marieto, é muito mexido. Marieto. Marieto é muito mexido. Marieto, eu desisto, Marieto. Na fase de treino, é muito difícil. Marieto, vai. Vamos lá. Ok. Ah, não, Marieto. Não quer perder essa fase. Eu tô gostando demais desse jogo. Esse jogo é muito bom. Tô sempre parado de jogar esse jogo. Ok, vou pular pra esse fato aqui, tá? Beleza, já peguei meio que o jeito. Sempre pôr... Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Calma, Caminho. Beleza. Peguei um caminhão aqui. Peguei esse caminhão. Ok. Quem vai passar reto aqui? Ah não, o caminhão passou pro outro lado. Ah, não Tá me zoando que o objetivo é pra lá Eu tenho que voltar Ah, não Poxa, o objetivo não é tão difícil É só voltar e pegar aqueles caminhões Mas eu tava indo reto pensando que ele ia lá na frente Que triste Vai, Marieta, vai, Marieta, me leva Me leva Cadê Marieta? Marieta é essa aqui, ó Conhece Marieta de longe Pega um caminhão, não tem jeito não, ela vai embora Meu Deus, Marieta, calma Marieta Calma Marieta Marieta, os caminhões passaram já, Marieta Só que Marieta não dirige com velocidade Vocês já perceberam, né Ok, algum caminhão passaram aqui vivo Eita, porra Tinha 35 caminhões, nenhum passou vivo Nenhum, nenhum, nenhum caminhão Vou largar aí, Marieta Ok, eu peguei assim Opa, um aqui na frente se beneficio Meu Deus, vai bater no jogo Não foi tão ruim não Ok, preciso identificar alguém aqui Tá bom Eu, infelizmente, não consegui fazer todas as fases Porque é um jogo meio difícil Mas espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o seu like aqui embaixo Aqui abaixo do seu canal Lembrando Não tem nenhum nada pra lembrar hoje não Então é isso galera, valeu, beijos e até Marieta Marieta Marieta